É pra cavar com o pique do Goiás, é pra arruer todo o queijo de Minas, é pra beber todas pingar do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Olá galera, é um imenso prazer a gente estar falando com vocês. Estádio Rondônia, acho que é a segunda ou terceira vez que a gente vem, é um estado bacana demais, o sertanejo está prevalecendo também, assim como todo o Brasil. Jaru é a primeira vez e a gente está muito contente de fazer parte dessa sétima edição da Grishow aqui em Jaru. A gente só tem a agradecer a todos vocês, não só fãs de João Carreira e Capataz, mas da galera do meio do sertanejo, esse meio que a gente defende com o incidente, como eu disse anteriormente. O sertanejo hoje domina o país, sem dúvida nenhuma, e o estádio Rondônia é um estado muito sertanejo e muito forte também. Um abraço a vocês. Você que é um absurdo que está vendo nós aí, não fica em casa parado não, vamos para lá sacudir o corpo, beber umas pingas e escutar João Carreira e Capataz. Esse é o nosso convidado especial.